E Teresina vai receber 185 milhões de reais que vão ser liberados por meio de um empréstimo com a Corporação Andina de Fomento. O acordo de liberação dos recursos foi assinado em Brasília e o dinheiro vai beneficiar obras do programa Teresina Sustentável. O ato de liberação dos recursos contou com a participação do prefeito de Teresina, Firmino Filho, e com representantes da Corporação Andina de Fomento, um banco que investe em projetos sustentáveis como o Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado de Teresina. Os recursos, no total de 185 milhões de reais, serão utilizados em quatro eixos de ações que incluem projetos na área de mobilidade urbana, gestão, requalificação urbana e ambiental e modernização institucional. O prefeito Firmino Filho pontuou algumas obras que serão beneficiadas com o empréstimo. Teremos a reforma completa do mercado central, já fizemos a parte histórica e agora vamos fazer todo o restante do quarteirão. Teremos a qualificação do centro com calçadas, com ciclovias, requalificando o espaço urbano do centro da nossa cidade. Teremos também uma dimensão de urbanização das nossas comunidades como na Vila da Paz. Temos agora os recursos para a segunda fase do projeto de urbanização da Vila da Paz. É um parque que vai ser feito e vai se transformar num grande ícone da nossa cidade, que é o Parque da Floresta Fosso. Já estamos fazendo a via sul ali entre a curva do Cefap e a ponte de Alferrais. Temos agora os recursos para que nós possamos levar essa via sul, uma avenida larga, com grande calçadão e tal, da ponte de Alferrais até a avenida principal do Parque Sul, que é a avenida Manuel Ares Neto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.